E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa, daquele jeito, no pique do xijotão. E galera, é o seguinte, hoje a gente vai dar aquele rolê de moto aqui pesado, pesado mesmo. E eu vou trocando a ideia com vocês aí nesse rolê, tá ligado? Tem quem é novo e ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí, porque todo dia tem vídeo novo aqui. Todo dia tem vídeo novo e a galera tá se divertindo bastante, então se você não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? E vamos colocar uma meta aqui de mil likes, tá ligado? Porque o vídeo é andando de moto, então é mil likes, né? É vídeozão. O bagulho é louco. E bom, muita gente tá me perguntando aí, por que eu fico trazendo atualização do tal namorado da interesseira. O namorado da interesseira tá irritando todo mundo, tá todo mundo bravo com ele. Todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo. E mano, é o seguinte, muita gente pede pra trazer atualização e eu sei que muita gente gosta. Mas Mike, eu não gosto, eu odeio. Mike, seu canal mudou. Mike, você não é mais o mesmo. Mike, volta a fazer vídeo igual antes. Galera, como assim voltar a fazer vídeo igual antes? O pessoal esquece que a gente conseguiu fazer o canal crescer por trazer coisa nova. Não é porque eu fiquei trazendo coisa velha. Pô, quando eu comecei a andar de XJ, gravar os vídeos, tinha uns rolés da hora e tal pra ir. E era novidade, era muita novidade aqui no YouTube também, né? E hoje já não é mais. Hoje, tipo assim, eu sei que não interessa pra ninguém. Eu vou fazer um vídeo cortando giro de XJ. Interessa pra... Interessa, 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 interessa. Pra muitos, interessa. Mas não é pra grande maioria, entendeu? E nem por isso, eu parei de trazer esses vídeos aqui. Só que, tipo... Tem que trazer coisa diferente. Não pode ser só a mesma coisa. Ah, eu quero vídeo igual antes. Você não quer, mano. Você não quer. O pessoal que comenta é o pessoal que quer ver o canal afundando, entendeu? Que pede, tipo assim, para de fazer vlog. Faz só motovlog. Para de fazer isso. Faz aquilo. Tá ligado? Mano, pra mim é a mesma coisa de pedir. Oh, deleta o bagulho aí, parça. Abandona aí tudo. Então, tipo, galera. Tá complicado o negócio, sabe? Se a gente não traz coisa nova, coisa diferente. Não importa se a maioria gosta ou não. A gente tem que trazer, entendeu? Esses vídeos aí é coisa passageira, entendeu? É coisa que tá acontecendo. Que eu tô trazendo. Logo vai acabar, com certeza. Mas uma coisa é fato. Se eu só postasse os vídeos dando rolezinha assim, ó. Desse jeito de moto. Ninguém me assistia. Eu tenho certeza. Se eu pegar e tirar férias. E deixar o Pautorana aqui, 15 dias, só com vídeo de moto. Na hora que eu voltar, vai tá dando 10 mil views por vídeo. Ninguém vai tá assistindo. Ninguém vai tá assistindo. Eu não dou a bunda se alguém tiver assistindo ainda. Igual assiste agora, tá ligado? Eu conheço vocês. De certa forma, eu conheço. Só que aqui é um negócio meio bagunçado. Vou te falar bem a verdade. Por que bagunçado? Porque aqui a gente tem desde o Piazinho de 8 anos louco da cabeça, até o tiozão de 65 anos assistindo. Então aí que tá o BO. Isso aí é um BO grande. Por quê? Por quê? Porque pra um o conteúdo é top, pra outro o conteúdo é uma bosta, entendeu? E infelizmente a gente tem que tentar agradar todo mundo. Eita Pia, o que que passou voando aqui no negócio? É um jato? É um avião? É o Batman? Não. Olha lá. É um avião louco. Não sei se dá pra ver. E bom, sei lá. Eu tô trazendo vários vídeos aí pra vocês. E esse lance do namorado é interesseira. É uma atualização que o pessoal tá pedindo. Então, tipo assim, quem não tá gostando, quem acha que não quer assistir, é só não abrir o vídeo. É só não assistir. Espera eu postar um vídeo de moto, daí você assiste. Que provavelmente vai ser meio difícil. E tem um pessoal também que fala, essa bodega é tudo armado, é tudo fake. Galera, opinião é igual o BOGA. Você dá na hora que você quiser. Entendeu? Se tem gente que acha que é tudo zoado, tudo armado, pode comentar. Comenta. Oxe, é melhor você comentando do que você nem assistindo o meu vídeo. Então, tipo assim, comentários aí de tipo, para de fazer vídeo, para de fazer vlog desse jeito. Vai fazer vídeo igual antes? Vai andar na avenida da sua casa cachijota? Pode comentar. Comenta, oxe. Comentar, você não tá pagando nada pra comentar, né? E eu leio os comentários. Só que, eu não vou seguir comentário que eu sei que vai me levar para baixo. A gente pegou, quebrou nosso recorde. Aqui no YouTube, nos últimos meses, a gente conseguiu ter estabilidade. Sabe o que é isso? O que é estabilidade? É muito difícil conseguir. Por que eu consegui? Força de vontade. Trazendo vídeo todo dia. Então, não é comentário negativo que vai pegar e vai deixar nós para trás. Só essa captiva aí, que talvez. Entendeu, galera? O negócio é louco. O negócio, as coisas mudou, infelizmente. Eu queria que fosse tudo muito calmo, né? Eu queria estar podendo dar um só de moto, pá de boa. Mas, não. Eu me preocupo com o canal estar sempre diversificando, mudando. E, infelizmente, o YouTube é assim. Vocês mesmo, viu? Vocês acompanham aí outros canais também. Treta News. Vocês ficam vendo os vídeos em alta. E eu tô ligado que vocês veem que muita gente já, tipo assim, não conseguiu mandar o canal para frente. Teve gente que chegou no topo e não conseguiu manter o topo. Chegar no topo nem é tão difícil. O problema é você manter. Para manter, meu amigo. É, a espada é pesada, tá? Não é tão simples assim. Bom, sei lá. É brau na XJ. E pica nas interesseiras. Loucura, rapaziada. Loucura, loucura. O YouTube é coisa de louco. Daqui a pouco eu tô ficando até careca já. É, vocês acham que é normal tudo isso? Ficando doidinho, filho. Louco da cabeça. XJ. Ei, XJ. Oi, rapaz. O J1 tá invocado também, hein? Eita, pega. Tá virada no Giraia, moto. Meu Deus. Eita, peguei essas terras aqui, rapaziada. Aqui é 26 da 9, né? É dubral. E o namorado da interesseira? Onde será que ele tá? Aquele vagabundo. Loucura. Aqui foi de onde caiu o painel daquela vez. Oh, meu Deus do céu. Será que não vai cair de novo? Será que não vai cair de novo? Vai cair de novo essa bodega. É, o negócio é doido, galera. Doido, doido, doido. Talvez se a gente fizesse um conteúdo assim mais simples, né? Seria tão mais fácil. Por exemplo, sei lá, não tô desmerecendo, mas... Por exemplo, se a gente fizesse game, tá ligado? Meu Deus do céu. Até o pessoal dos games, você pode perceber aqui. Tipo assim, a partir do momento que virou normal, Minecraft, por exemplo, o pessoal parou de postar. E quem posta ainda hoje, já tá ficando esquecido. Querendo ou não, tá ficando esquecido. Vários canais aí, grandes, pararam de postar Minecraft e seguiram outros rumos. Por exemplo, o meu amigo Edu, por exemplo. O canal dele é de game. O Edu Koff. Se ele posta um vlog, dá um milhão e meio em 24 horas, tá ligado? Muita gente quer acompanhar a vida dele. E se ele vai e posta um vídeo Minecraft, vai dar 300 mil. Vai dar 300 mil. Isso aí vai dar automático. Tipo, essas visualizações, vai ser automático. Vai pagar? Vai! Mas ele vai conseguir atingir o pessoal que acompanha ele ou ele vai ficar esquecido? Se ele... Se ele continuar só no Minecraft, entendeu? Sem mostrar a vida dele que o pessoal quer ver. O negócio é doido, mano. Muita coisa muda, assim, sabe? Infelizmente. Nem tudo da vida é do jeito que a gente quer, né, mano? Eu queria ter nascido na família rico também, tá foda-se pra tudo. Na verdade, quem não queria? Mas estou muito feliz também com a minha. Não preciso, não. XJ! E bom, né, galera? Acho que já deu pra gente conversar. Vocês entenderam o recado que eu quis dizer. É... Que comece o bolo louco aí nos comentários. Muita gente vai xingar, muita gente vai ficar do meu lado, mas... É daquele jeito, né? Dia após dia, ninguém vem fazer vídeo pra mim, não. Falar pra parar de fazer é fácil. Difícil é vir gravar pra mim. E bom, vamos lá por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. E é nóis! Falau! Fui! 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 No cat Faster